Aqui da Nossa Rica, nós vamos trazer agora pra você o quadro Direito do Consumidor com o Paulo Gomes, há 50 anos fazendo sucesso na televisão brasileira. Começaram, começaram que você gosta dos números aí. Eu era pequenininho lá no Boqueirão, eu vi o Paulo, achava legal, esse programa é legal. Você inspirou nisso, né? É um quadro que ele defende do consumidor. Que chato a pessoa copiar os outros, né? Só porque eu falo disso dele, ele agora me copia. Mas pior que é verdade, eu via ele mesmo, eu era pequenininho. Vocês moravam perto? Eu já assistia na TV. Seguinte, como é que é essa história? O cara comprou o pneu, pneu reformado, né? O remolde, que chama, né? E tal. Enfim, aí era pra durar um X de tempo, mas não durou. Aí foi trocar, não trocaram, não atenderam. Jássio Goulart, boa tarde a você que nos acompanha, é impressionante. Aquela história de você querer economizar. Bom, não vou comprar um pneu zero quilômetro, vou comprar um remolde, aquele que é reformado. E aí vou economizar, só que a economia saiu, é caro pra chuchu. Você vai ver o estado desses pneus que o nosso consumidor comprou. O período de validade e quantos quilômetros deveria durar. Segundo o lojista, o pneu, o pneu é bom, viu, Jássio? Será que é? Acompanhe a partir de agora. Hoje a patrulha do consumidor está aqui com o seu Divaldo. Seu Divaldo comprou dois pneus para o seu carro, mas dá uma olhadinha no estado em que eles estão. Este aqui é absolutamente careca e este aqui, ó, soltando a banda de rodagem. Eu estou vendo aqui no documento que a garantia deste pneu seriam de 10 mil quilômetros ou seis meses. Não durou isso? Não, ele durou aproximadamente cinco meses, eu acredito que uns 8 mil quilômetros. Quando que você percebeu que os pneus estavam ficando careca? Eu estava lavando o veículo, quando eu percebi que esse pneu do lado direito estava completamente careca. Dez, quinze dias depois, começou a soltar toda a borracha do pneu do lado esquerdo. Quando o senhor viu esses pneus, o senhor imediatamente procurou a empresa? Exatamente, eu procurei a empresa, eu vim até o local ali da loja deles, fui recebido super mal, não teve nenhum acordo, eu fui super educado com ele e ele foi muito grosso comigo. Eu me senti humilhado. A responsável pela loja veio até o meu carro, eu expliquei a situação para ele, mostrei os pneus para ele e ele falou que não, isso não tinha nada a ver com o pneu, porque esse problema é por causa da lei amena. O senhor pagou 384 reais pelos dois pneus. O senhor procurou mais barato? E no final, saiu caro? Exatamente, é a primeira vez que eu coloco pneu remolde no meu carro, me arrependi completamente, pneu original dura muito mais e você tem muita mais confiança. A nota fiscal, cadê? Então, eu solicitei a nota fiscal no dia, ele falou não, é só a ordem de serviço aqui, não é necessária nota fiscal. Vamos até essa loja? Com certeza. Vamos lá? Olá, boa tarde, como vai, tudo bem? Qual a defesa do consumidor? Sim. Seu nome? Sendo Vanderlei. Vanderlei, a questão é o seguinte, ele comprou pneu remolde com vocês, dois, tá? Aí aqui no documento, dá para ver o seguinte, vocês deram uma garantia de seis meses ou 10 mil quilômetros. O que aconteceu? Antes de vencimento da garantia, esses dois pneus, um praticamente careca e o outro soltando a banda de rodagem. Isso, obviamente, demonstra que tem problema esses pneus. Aí, o que ele diz? Que ele veio aqui conversar com vocês e vocês disseram para ele, não se vira, não vamos resolver o seu problema, o pneu está normal, é desgaste natural, é verdade isso? Não, não é bem assim. Lembrando do senhor, o senhor não veio no sábado aqui e o senhor simplesmente, o senhor só chegou para mim, descarregou e falou assim, seus pneus não prestam. Ele falou, o que está acontecendo? Foi eu que atendi o senhor. Não foi assim. Então, nós queríamos buscar esses pneus, que você observasse esses pneus, explicassem para nós se é o normal um pneu ser vendido naquelas condições. Naquelas condições, não, os pneus estão aqui. Então, vamos lá buscar eles? Vamos lá olhar. Vamos tentar entender o que aconteceu com esse pneu, porque é inacreditável que um pneu possa durar cinco meses nestas condições. Ele acabou. competir ao senhor e verificar que esses pneus estão horríveis, ter feito a troca ou a devolução do dinheiro. Mas e se ele não quis que eu trocasse? O que o senhor quer que eu faça? Se ele não quis, ele simplesmente resolveu guardar de brinde os dois pneus? Garantia é de quem vende e do fabricante. Garantia total. Esses dois pneus aqui são uma vergonha para um acidente. Se você tem a garantia de fábrica, ele não precisava nem ter me procurado. Bastava que você trocasse o pneu. Troca, a gente troca. Na verdade, só não foi trocado por o momento, porque ele não quis trocar. Você não quis trocar? Não, não. Quem me garante que não vai acontecer mesmo? Você quer o dinheiro de volta? Eu gostaria de pegar o dinheiro novamente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A nota fiscal, por que não foi expedida? Não sei. A não expedição de nota fiscal é crime. Crime contra a ordem tributária. Não, certificado de garantia é outra coisa. Até porque isso aqui não é certificado de garantia, isso aqui é um orçamento, ó. Está escrito orçamento aqui, ó. Aqui sim, certificado de garantia. Mas não pode fazer sem emitir nota fiscal. É possível que este pneu, com cinco meses, eles fiquem nesse estado realmente uma verdadeira bomba. O seu favor é uma bomba? É uma bomba. Isso aqui é uma bomba. Eu não vou dizer que isso aqui é uma maravilha. Eu vou continuar afirmando que esses dois pneus são uma bomba. O conhecedor de produtos de consumo duráveis, no seu caso, o pneu, ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Isso significa dizer que tanto aquele que vende quanto aquele que fabricam têm responsabilidade solidária para com o consumidor. Mesmo que o erro tenha havido por parte do fabricante, a partir do momento que você vende um pneu de qualidade ruim, você se torna responsável. Não, porque ele comprou aqui, não comprou da fábrica, juridicamente... Só para ter repente... Tá, mas eu quero resolvê-lo, perdeu o ônibus. Então, doutor, o valor corrigido dá esse aqui. Já. 426 reais. Tá bom. Por que esse valor? Ele corrigiu? Ah, é? Sim. Tá bom. Faz a transferência? Certo, já. Ele pegou o valor pago, corrigiu e transferiu para o nosso consumidor, no valor de 426 reais. Está fazendo o teste aqui para ver se entrou. Você resolveu, teve o entendimento, a compreensão de que realmente inaceitável que um pneu dure cinco meses e termine desse jeito, absolutamente careca. E com a banda de rodagem soltando, o que não é normal, certo? Certo, só que também não pode, a pessoa também não pode chegar a deixar de uma situação dessa, né? Resolvido? Resolvido. Tá feliz? Minha parte tá tranquila. Tem confusão? Tem confusão, pra mim tá tudo certo. E o meu dever é defender o seu direito. Mais um caso resolvido. Paulo Gomes, para a RIC TV. Paulo Gomes, o Vanderlei foi insensível à causa ali, resolveu, né? Resolveu fazer o pagamento, era direito do consumidor. Parabéns, mais um caso resolvido, né? Ô, Jasson Goulart, é importante que essas pessoas saibam o seguinte. No Brasil não é proibido os pneus remote, não é proibido. Embora eles também tenham garantia, aprovação pelo Inmetro, tem que ter ali no pneu um certificado, uma conferência, nem sempre isso ocorre. Aí você me diz, o consumidor me compra dois pneus e paga cerca de 380 reais. Quanto custa um pneu zero quilômetro? Entre 300, 350 reais. Então, supostamente, ele pagou por um pneu, o que pagaria por dois. Só que o novo dura, em média, 50 mil quilômetros. E aquele ali deveria durar 10 mil, não durou 10 mil. Faça a conta, você vai ver que custou muitíssimo mais caro ao consumidor. Não valeu a pena. Além do risco. Alguns poderiam dizer, mas o consumidor não agiu com uma fé a partir do momento que ele procurou a loja apenas quando faltava um mês para acabar a garantia? Não importa, o que importa é que ele procurou dentro da garantia. É isso que diz a lei. Então, poderia um pneu durar apenas 8 mil quilômetros e simplesmente desmanchar. Cuidado com o pneu remote. Compra, quer comprar, beleza. Não tem dinheiro, mas cuidado de onde você compra. Porque se tivesse havido um acidente, esse pneu tivesse desmanchado, esse consumidor tivesse capotado e matado a família. Não é raro acontecer isso. Não tem preço que passe. Mas, devo reconhecer que o lojista, não é o fabricante, o lojista atendeu o nosso pedido, devolveu o dinheiro de forma corrigida, teve bom senso. Agradeço ao seu bom senso que essa matéria sirva para você que pensa em comprar pneu remote ou comprar pneu zero quilômetro. Pense na durabilidade, na garantia e na segurança. Muito bem. Bom, para você participar do quadro Direito do Consumidor aqui do Balanço Geral, do Cidade Alerta, da RIC TV, faz como mesmo, Paulo? Você manda lá um e-mail para consumidor, arroba, gruporic.com.br, consumidor, arroba, gruporic.com.br. Lembrando que deve deixar sempre o seu telefone e mandar os documentos que você possui. Legal. E outra coisa importante, né, que eu acho que é bom falar também, né, Paulo? Se for questões já ajuizadas, aí a gente não entra, né? É, aí deixa com a justiça e pior ainda se for em situações onde o consumidor já perdeu na justiça. Aí nós não entramos mesmo porque a palavra final coube a um juiz. Tá certo. Obrigado, Paulo Gomes. Obrigado, parabéns. Até semana que vem. Até semana que vem, às 18 horas do Cidade. E não se esqueça. Cidade Alerta é o nosso Paulo Gomes. Não se esqueça. Sou seu fã desde a época que eu era pequenino.